Vamos saindo aqui do portal de entrada, daqui da cidade de Flores Agora vamos conhecer a cidade E vocês vem comigo aí na garupa Passa um rio aqui, logo aqui na frente Um pouco de água Centro, prefeitura, tudo por aqui Alguns desenhos, bem bonitos aqui na parede Vocês vem comigo aí, conhecendo essa cidade Quem já passou por aqui, deixa aí nos comentários Essa é a querida Flores Aqui uma praça Cidade típica do interior Passando aqui nesse posto de gasolina Ali tem nossos adesivos também Adesivo aí do canal O ano passado quando a gente passou aqui A gente colocou ali Segunda vez que a gente tá passando aqui Sinal aqui Vamos direto Estamos indo Lá na cidade de Triunfo Já estamos bem pertinho do nosso destino Aqui tem uma pista de Cooper Aqui ó, essa azul aqui Do lado Direito Serra Talhada E Afogados da Engazeira Afogados da Engazeira A direita A direita Serra Talhada A esquerda Vamos A esquerda Vamos pegar sentido Triunfo Esse é o portal de entrada também Olha só que bonito aqui Afogados da Engazeira Vai por aqui ó Por esse lado Nós vamos pegar aqui ó Sentido Triunfo Logo ali na frente Vamos pegar a direita Vamos parar lá na entrada Da cidade de Triunfo Lá da Serra de Triunfo Ali na frente Vai ter a entrada Que vai lá pra Princesa Isabel Na Paraíba Terra do nosso amigo Jairo Paulino Mandar um abraço aí Nosso amigo Jairo Entra aqui ó Divisa Pernambuco com Paraíba Vai pra Princesa Isabel Por aí Já na Paraíba Vamos embora meus amigos Já estamos quase chegando No nosso destino Falta menos De 20 quilômetros Até chegar na cidade de Triunfo Triunfo né Que é uma das cidades mais frias De Pernambuco Cidade do Sertão Com clima de agréstio Que vocês vão conhecer viu Lá tem vários pontos turísticos Que eu vou mostrar pra vocês Quero mandar um abraço A todos os inscritos do canal Que sempre Estão acompanhando os vídeos Top demais galera A viagem está boa demais Graças a Deus Já rodamos 254 quilômetros Dessa viagem Vamos ver aqui o consumo Da CB Twist CB Twist fazendo 31.1 quilômetros com leito Está bem econômica Está bem econômica Está na média Vamos pegar essas retas aqui Logo à frente Vamos entrar Pra cidade de Triunfo Vem com nós Passando aqui Numa vilazinha Aqui na frente Passar esse caminhão Aqui nessa arrombada Mandar um abraço aí Ao amigo Adriano Lá de Paulo Afonso Na Bahia Sempre está comentando aí Assistindo os vídeos também viu Nosso amigo Adriano Foi lá pra o Motofest Lá em Santana do Ipanema Alagoas E a gente veio aqui Pra Triunfo Logo logo aí Nós estaremos Nos encontrando Os motociclistas Do mesmo jeito Aqui em Triunfo Encontrar aí Os irmãos motociclistas Motociclismo é isso Humildade Irmandade O que vale é isso E botar a moto na estrada Bote a moto na estrada Pra moto esquentar Estamos aqui meus amigos No interior de Pernambuco Bom demais Conhecer novos lugares Essa é a rodovia estadual Daqui a pouco Vamos subir a Serra de Triunfo Que fica lá na frente Mostrar pra vocês Já estamos quase chegando aqui No portal de entrada da cidade Olha só as serras aqui O movimento é bem pouco Aqui ó Como vocês verem Com certeza ali Na entrada de Triunfo Vai ter vários motociclistas Tirando fotos E a Twist vai que vai A pessoa anda de boa em 100 A 110 A moto vai que vai Já estou vendo a entrada de Triunfo Ali na frente Direto Vai pra Serra Talhada Nós vamos entrar aqui A direita Entrar a direita Aqui nessa entrada Vamos tirar umas fotos aqui Pra gente seguir viagem Se é a Triunfo Meus amigos Olha só galera Nós já estamos Aqui na entrada de Triunfo Cidade de Triunfo Aqui ó Entrada bem bonita Top demais É show de bola O pessoal aí tirando foto Alguns motociclistas chegando aqui Tirando foto É show galera Viajar de moto é top demais É show hein Rodrigo também tirando foto ali Nossas motociclistas que é no sertão Olha só a vegetação Como é que está Está começando a ir Ficar seco Viagem graças a Deus Está top demais Excelente hein Valeu aí Vamos subir a Serra de Triunfo Saindo aqui do portal de entrada da cidade Vamos subir a Serra aqui ó Até chegar em Triunfo Até chegar em Triunfo hein Vamos subir a Serra aqui ó AMEGES Hoje LF AMEGES AMEGES Obrigado.